E quando eu falo de dar palestras, é muito além de subir no palco e segurar o microfone, que é muito importante a gente falar sobre isso. Você, por exemplo, você tá aqui todos os dias com o seu podcast, todos os dias com as suas aulas, você tá sempre em cima de um palco. Então, na verdade, é a decisão de entender o que é o palco da sua vida. E pra gente entender o que é o palco é como que a gente se torna protagonista da nossa história. Se a gente consegue se tornar protagonista, a gente consegue ter muito mais resultados. E os resultados estão consequentemente ligados ao que a gente quer desenvolver. Então, independente da área, todo mundo precisa entender o quanto a comunicação pode fortalecer cada vez mais esses resultados. E quando a gente fala de fortalecer, quantas pessoas? A gente tá falando de uma comunicação ampla, mas vou trazer o exemplo aqui. Do básico do básico. Mesmo, né, e principalmente vocês que têm toda essa experiência pra falar, né? Eu acompanho só de longe. Mas quando a gente fala de Estados Unidos, a pessoa consegue vir pra cá e você dentro da Cinemérica pode falar sobre isso. As pessoas podem vir pra cá até sem saber falar inglês. Mas pra elas conseguirem ter resultados aqui, elas precisam aprender. Então, a gente tá falando de um tipo de comunicação, que é a língua que se fala no país. Agora, a gente tá falando independente da língua. E se você falar inglês e falar com os braços parados e aqui quietinho e de cabeça baixa? Então, você tá falando. Então, você sabe falar. Só que você não consegue ter uma linguagem corporal que te favoreça. Então, pra você ver que a comunicação é muito além do que a gente fala só pela nossa boca. O que sai da nossa boca. E o que eu foco bastante é o que sai de dentro do nosso coração. E quando a gente comunica a verdade, fala sobre a nossa essência e tá ligada sobre os nossos valores, a gente consegue ir muito longe. As pessoas não conseguem ir longe contando mentiras. Agora, vem uma segunda parte que a gente tem que entender. E da mesma maneira, como que a gente, então, vai construindo verdades? A gente vai, o quê? Plantando sementes. Sim. E estar no palco é isso. Você vai, cada palco que você passa, você deixa sementes. A gente tá passando aqui por um palco, né? Deixando sementes. Que já é bem conhecido aqui e tá plantando essas sementes. Quantas pessoas que estão ali ao vivo, que vão acompanhar depois e vão assistir o que a gente tá falando. Então, se a gente consegue tocar o coração das pessoas com o dom que a gente tem de se comunicar, é o que traz os resultados, né? Sim. E você sabe, Gigi, que a coisa mais difícil que tem é você passar um pensamento pra sua fala. Então, às vezes você tá pensando algo que na sua cabeça é, uau, super nice. E aí, pra hora de você falar, você não consegue transferir. E isso, eu acho muito legal, interessante, técnicas pra você conseguir concluir o que você tá pensando através da sua fala, né? Isso é muito difícil. Às vezes você tá pensando algo que você fala, nossa, eu vou falar isso que vai dar muito certo e na hora de sair, saiu totalmente diferente. Isso é muito louco, né? No cérebro, porque coisas que a gente pensa e que a gente não consegue passar pelo nosso cérebro e descer pra boca. Quando eu tô assistindo, assim, vídeos ou palestras de alguém, eu instintivamente acho que porque isso é da minha personalidade, eu começo a observar como que aquela pessoa faz. Congruência, né? Tem uma congruência entre a fala. Mas isso é de mim, assim, não que eu paro para prestar atenção nisso, mas acho que como eu tenho esse instinto, eu consigo prestar atenção se a pessoa fica andando muito, ou se ela tá com a mão fechada, ou se ela tá com os braços cruzados, né? Não sei se vocês leram aquele livro da linguagem corporal que fala muito da pessoa, se ela põe muita mão na orelha ou passa a mão no nariz, igual eu. Quando eu tô, às vezes, incomodada com alguma coisa, vai perceber que eu tô dando um tempo entre uma fala e outra, usando gestos, né? Eu até falei pro meu marido esses dias que eu falo muito com as mãos, muito, muito, mas eu tenho que, às vezes, conter. Então, você vai me ver muito assim, porque eu tô, uma forma de eu segurar as minhas mãos. Então, eu já criei as minhas próprias técnicas, porque eu sei os meus limites, né? Então, cada vez que a gente vai aprendendo mais através da observação. Então, ir num evento como esse, estar em contato com diferentes pessoas que falam coisas diferentes, que se portam de maneiras diferentes, que tem tons de voz diferentes, né? E tem histórias diferentes. É muito enriquecedor, porque eu, que sou uma apresentadora, uma host, vou captando tudo isso e falando, olha que legal, meu cérebro já vai assimilando. Ah, eu acho que assim dá certo, né? Através do exemplo de pessoas que são profissionais na área, a gente vai conseguindo pastores, né? Eu assisto muito a pregação, até online, né? Na igreja também. Como que as pessoas que estão num nível de autoridade, elas se comportam perante as outras pessoas que estão recebendo aquela mensagem. Então, é fantástico o trabalho de vocês. Eu tô, assim, super animada, de verdade, pra receber, né? O que esse evento vai ter. Outra pergunta que eu queria fazer, sobre ser apresentadora, que faz parte também de palestra, mais ou menos, porque você tem que ter o dom da comunicação. O dom da comunicação, ser apresentador, palestrante, estar num palco, ele é treinável ou a pessoa precisa nascer um pouco com isso? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que ele é treinável. Eu acho que tudo é treinável, né? Tudo. Treina e treina até se tornar. Já o Jota, até que tava aí no final de semana, ele fala muito sobre isso, né? Treina e treina até se tornar. Eu acho que tudo que você quiser, você vai treinar e vai se tornar. Só que o principal é saber se isso, que é até o que a Gi fala e eu gosto muito, é se isso toca realmente o teu coração. Se você faz isso com amor e se você faz isso que realmente pulsa pra que você faça isso e seja algo que, seja realmente algo nato teu que você diz, eu faço isso e não tem problema. Agora, se é um esforço e se é algo que pra você dói pra fazer, eu acho que não é pra você. Eu gosto sempre desse equilíbrio quando eu converso com as pessoas sobre algo, não só sobre a comunicação, mas sobre tudo que você quer, principalmente filhos, né? Todo mundo tem filhos, todo mundo tem como ser um bom treinador dos seus filhos. Eu sempre falo isso lá em casa, meu lema é esse. Eu não sou só amiga, eu sou treinadora. Deus me concedeu as heranças pra que eu possa treinar as heranças e pra que a herança eu possa realmente deixar elas no mundo pra que elas possam ser mais do que realmente ele me confiou. Porque se eu não treiná-los bem, se eu não tiver essa herança cuidada, esse tesouro, né? Ele não vai me confiar mais coisas. Ou quando ele chegar lá e dizer, serva bom e fiel, fizeste o que com os dons que eu te dei? Então um desses dons também é o don que a gente tem, que a gente tem que saber qual é esse dom do coração, qual é esse dom que a gente realmente pode se entreinar e proliferar. Eu sei que o meu dom é o da comunicação. Desde pequena, eu nasci numa TV. A minha mãe, eu nasci, fui gerada dentro de uma televisão, uma RBS TV. Então, tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu vivi, sempre foi Fernanda vai, Fernanda vai, Fernanda vai. A Fernanda era meio que a mula de carga que ia pra câmera, ia fazendo, ia fazendo. Eu rejeitei isso muito tempo, né? Porque fiz direito, enfim, né? Fui pra uma área diferente. E sempre isso foi meio que içado. Independente de onde eu estava. Não, mas Fernanda, a gente quer que você fale. Não, Fernanda, a gente quer que você fale. Você quer que você fale. Até que um dia você entende que, sim, o que você fala faz sentido e o que você faz não é igual de todo mundo. Então, acho que muito é isso. A pessoa, assim como você falou, que você se percebeu com os gestos, né? Com a linguagem corporal. Acho que a pessoa também tem que fazer uma autoanálise e se perceber. Mas o que eu gosto e o que realmente pra mim é importante que eu faço com amor e eu faço com coração e eu sei que eu vou me doar. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é 12 horas, se é 10 horas. Porque a pessoa tem que realmente treinar é fácil. A constância é difícil. Porque você tem que ser constante. Você tem que ser linear. Você tem que estar sempre fazendo um pouco, todo dia. E esses ambientes, o evento, né? A mulher palestrante, acho que ele traz pra você esse pitch inicial, né? Esse calor inicial de você estar conectado com você, com outras mulheres que vão estar ali, com a Gi, que tá no Brasil. Pra que você possa entender se realmente esse meio faz sentido pra você, se é isso que você quer. E não ser algo também tão idealizador. Ah, mas ela já conseguiu. Ah, mas ela já tá lá. Ah, mas eu vejo que muitas mulheres que eu convivo têm isso. Que, não, mas não é pra mim porque, ah, você já tá no outro nível. Não estou no outro nível. Eu tô no mesmo nível. A diferença é só que eu caminhei em direção. E que você também pode. É uma decisão, como a Gi falou. É uma decisão. Se você decidir, você vai ser protagonista de algo que você vai contar. Seja da tua história, seja do que você sabe, seja do que você se superou. Tem muitas mulheres que eu conheço aqui que têm histórias maravilhosas de superações. E que poderiam ser palco da vida protagonista de outras mulheres. E que a gente acha que, às vezes, não, mas ninguém quer saber disso. Mas quer sim. Porque sempre tem uma pessoa que precisa escutar. É. E o que a Fernanda tá falando também, o que eu gosto bastante de contar pras pessoas, é a questão da diferenciação. Quando a gente entende o nosso poder de diferenciação, como você citou, né? Deu o teu exemplo da tua linguagem corporal. Quando a gente entende que todos nós somos únicos, especiais, que Deus nos preparou assim, mesmo todos nós tendo, né? Dois ouvidos, dois olhos, uma boca, um nariz e assim por diante. Cada um tem o seu jeitinho de ser. Então, a comunicação, ela vem sim pra... Quando a gente fala de treinar a comunicação, ela é fundamental. E trazendo pro segmento, né? Como foi a tua pergunta ali da questão específica de apresentação, quando eu comecei a entender que eu queria, assim, o mundo da TV, o mundo da comunicação em si, pra realmente faturar dentro disso, eu fui buscar especializações. Daí sim, entrei na pós-graduação em comunicação e marketing, fui entendendo o que era se tornar uma comunicadora. Porque o que acontece? Muita gente quer muito o palco. E acaba aquele ditado, né? De entrando de gaiato no navio. Vai lá, quer, realmente tem o microfone, e acaba não conseguindo transmitir o que que é. Porque não consegue fazer uma construção de pensamento. E, na verdade, a construção de pensamento, foi o que você disse, tá dentro de nós. Como que a gente consegue colocar pra fora? Através da consistência que a gente vai tendo e entendendo quem a gente quer modelar. Então, o princípio da modelagem é muito importante pra comunicação. Só que antes de modelar, a gente precisa entender que a gente tem esse diferencial que já foi o que Deus fez pra nós, né? Independente da fé das pessoas, eu acredito muito em Deus e sei que cada um tem o seu jeitinho. E lá atrás, há oito anos, quando eu tomei a decisão de mudar, fazer uma transição de carreira, porque a minha profissão era educadora física. Então, eu era educadora. Depois, há doze anos atrás, eu abri um escritório que não tinha nada a ver com o segmento de saúde, com o meu esposo, que é voltado pra indústria e comércio de peças pra caldeiras, estufas. Nada a ver. Totalmente diferente. Entramos nesse segmento. E eu falei, tá, e agora? Toda aquela formação que eu tinha, o que que eu faço? Então, eu comecei a trabalhar dentro da comunicação falando sobre qualidade de vida. Porque eu queria trabalhar com comunicação do que eu tinha experiência. Comecei a falar qualidade de vida ligada a negócios. Como que você consegue ter qualidade de vida no meio de trabalho. Comecei a ir pras palestras. Então, a minha formação lá atrás foi uma base. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque todos nós temos alguma base. E tem muita gente que acha assim, pra ser palestrante, eu preciso fazer qual tipo de faculdade? Ou eu preciso fazer qual tipo de curso? Você pode fazer a especialização. Que, inclusive, na sexta-feira, eu vou dar um treinamento ali bem, que já é um início de entender realmente o que é o palco. Só que esse anterior é a gente pensar, qual é a história que nós já caminhamos até a data de hoje, e que a gente pode transformar isso como se fosse um filme, que as pessoas querem parar e falar, uau, eu tô adorando assistir essas cenas. E essas cenas, na verdade, vão sair da sua boca. A história que você vai criando. E eu comecei a fazer isso. E lá, oito anos atrás, quando eu fiz essa virada de chave, eu fui buscar quem modelar. E quem eu comecei a modelar foi a Fátima Bernardes. Então, eu comecei a modelar ela. Em 2015, eu fui pro Projac, no Rio de Janeiro, assisti os bastidores da Fátima, assisti as gravações dela. Depois, em 2016, fui de volta. E eu ficava pensando, gente, eu tenho que estar do lado de lá da câmera. A Fátima tem que saber quem eu sou, assim, de querer construir uma carreira nessa área. O que acontece? O que eu fiz? Eu modelei uma pessoa que era experiente. Eu falei, gente, quero modelar ela. E fui seguindo, tendo o meu crescimento, fazendo as coisas, os projetos, que era voltado mais pra saúde dentro do ambiente de trabalho. Fui indo, e daí, em 2015, em 2016, e daí, em 2017, eu fui sendo entrevistada com ela. Olha só. E quando eu sentei na poltrona, do lado de cá, da câmera, e é muito legal falar sobre isso, quando eu sentei do lado de cá, eu falei, uau, aquela Gisele não desistiu. Então, na verdade, o que a gente faz quando a gente está do outro lado? O que é o outro lado? Os bastidores e o palco. Todos nós temos bastidores. Todos que estão nos acompanhando têm bastidores. Só que a gente vê as pessoas no palco e acha que essa transição é muito difícil. Não é difícil. Eu sempre coloco isso. Não é difícil. Só que exige paciência, e, mais uma vez, a consistência. E foi assim que eu fui crescendo na área da comunicação. Comecei com um programa aos finais de semana, só falando sobre saúde, quero, mexa-se. Comecei a treinar a comunicação em si. E quando eu me tornei apresentadora de televisão na Band, não foi porque eu era uma excelente, era a melhor apresentadora ou era a apresentadora que eles precisavam. Na verdade, eu tinha a consistência de negócios e conexões estratégicas que qualquer empresa precisa ter para crescer nos negócios. Então, era mais fácil eu ser treinada para ser apresentadora do que ser treinada para ser uma boa comercial. E assim eu fiquei na Bandeirantes. E depois, quando eu fiz a transição de sair da TV e ir para o digital, foi a mesma coisa. Porque era um novo palco. As pessoas tinham que saber quem eu era. Porque na frente das câmeras a gente está ali para escutar. A gente não está para contar a nossa história. E eu começava a ver que as pessoas estavam ali que elas achavam o máximo. Sim, ser apresentadora é o máximo. Só que, ao mesmo tempo, você tem que só ouvir. Você não tem que contar sobre você. E eu comecei a ver que eu poderia ajudar muitas outras pessoas contando e ajudando essas pessoas por conta das formações que eu já vinha fazendo. E foi assim que, quando eu fiz a transição com o marketing digital, que foi bem na pandemia, que realmente foi todo mundo para o digital, foi excelente porque eu comecei a mostrar o quanto a internet era fácil de ser trabalhada. Porque a gente tem que desmistificar isso de que abrir uma live é difícil. Não é. Abrir uma live é simples. Todo mundo sabe abrir uma live. O que pode ser um pouco mais difícil e daí vem a questão de um pouco mais é a decisão de o que eu vou falar. Mas começa com o que você tem. Se a gente não começar com o que a gente tem, a gente não consegue seguir. É verdade. Diante do que vocês falaram, eu acho que é uma combinação de dom com treino e com experiência. porque, realmente, se a pessoa não tem o perfil, é muito difícil ela conseguir se comportar e levar isso como um estilo de vida. Ou querer estar. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Mas quem realmente quer e tem barreiras, né? Muitas crenças limitantes da infância, muitas coisas que aconteceram durante a vida dessa pessoa. Você sabe que eu tinha um sonho desde que eu me entendo por gente. Assim, uns 13 anos, 14 anos. Tinha um programa na televisão da Apoli Shop TV. Eu queria ser aquela mulher que vendia os produtos. Eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero ser essa mulher que vende esses produtos. Aí minha mãe ria, ela achava engraçado porque era um sonho muito distante. Nós morávamos lá em Campo Grande, que é bem interior do Brasil, apesar de ser uma capital. E aí a gente não tinha network, a gente não conhecia ninguém. Como que eu ia chegar, né? A importância também de você ter contatos, né? Como que eu ia chegar? Minha mãe sempre trabalhou de concurso, então era aquele mundo ali. Mas olha o meu sonho, olha o meu dom já se manifestando desde que eu tinha 13, 14 anos. Eu queria ser a mulher do Poli Shop. Eu queria vender produtos lá, mostrando lá aqueles negócios que eles vendiam, né? Eu achava o máximo aquilo porque eu via, o que eu percebi? As mulheres tinham um tom de voz muito particular, muito característico delas. Entonação, né? Na hora de falar o preço. Uma entonação, um negócio. Mas tudo depois que eu cresci, eu vi que era uma coisa ensaiada e intencional. Então, isso também é uma coisa a se falar, que eu acho que vocês falam também no evento, que tudo é intencional. Tudo que você fala tem uma intenção, né? Eu não estou falando aqui com esse tom de voz, assim. Porque se eu falar assim com vocês, ninguém vai assistir o meu podcast. Então, você tem que ir por intenção, entonação. Isso, né? Eu aprendi de vida, mas isso tudo é treinável pra quem quer fazer acontecer e é uma coisa que vai construindo. Foi legal você falar que você era educadora física? De uma certa forma, você já ensinava pessoas e você estava num palco ali particular com alguém. Então, você era uma autoridade sobre alguma pessoa ali. Então, isso já te trouxe bagagem, né? E tal. Quando você está na televisão, deve ser meio diferente porque ali você só tem uma equipe e tem espectadores que você nem vê, né? Então, na televisão, deve ser mais diferente porque você não tem aquele público e você meio que acostuma ali com a sua equipe. Então, todo dia você vê as mesmas pessoas e tal. E aí, você faz essa transição pra uma palestra, né? Mas você já tem uma bagagem. Você já sabe falar, você já sabe se comunicar, né? Você acha que pessoas que têm vergonha, exemplo, mas elas, assim, se a gente conversar aqui hoje, ela fala super bem, ela me dá uma palestra aqui. Tem muito disso, né? Se você está num almoço de família ou de amigos, tem alguém que sempre se destaca por natureza. Alguém sempre que está falando mais, que está falando. Mas se você falar, vamos ali, vamos fazer uma palestra, essa pessoa, parece que... Vamos gravar, vamos abrir uma live, como a gente falou. Quando abre uma live, já não fala, trava. Por que você acha que as pessoas têm isso, assim, pra nós que temos isso natural, entender isso? Porque, assim, a pessoa está falando legal e daí na hora de falar pra uma câmera, pra um microfone, por que você acha que ela tem essa vergonha? É uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que é a falta de contato, né? Conforme você vai se familiarizando e vai tendo, você não acha? Conforme ela vai tendo essa constância maior, mais ela vai se relacionando e mais ela vai gostando. Agora, claro que a gente sabe que tem pessoas, como a gente estava falando antes, tem pessoas que não gostam, não se sentem bem, não se sentem confortáveis nessa missão de falar. Mas tem outros dons, né? Tem dons da escritas maravilhosos, que a gente vê aí, livros maravilhosos, que às vezes as pessoas não estão no palco, não são protagonistas de livros que estão na prateleira. Mas eu acho que tudo é treinável, tudo a gente consegue realmente ter essa pessoa mais próxima daquilo que realmente Deus chamou ela como o único, como a gente estava falando, que as pessoas são únicas. Basta a gente realmente florescer esse dom da pessoa que às vezes ela nem sabe. Tem muita... A própria Viviane Martinello que teve aqui há um tempo atrás, ela é de Criciúma, e ela sempre fala isso, que ela nunca imaginou que ela estaria num palco, num púlpito, como ela está hoje. Ela sempre foi uma mulher de bastidores, ela sempre foi atrás do marido dela, o marido dela era militar. E hoje ela é muito mais à frente do que o marido. Então eu acho que basta você dar esse primeiro passo. Talvez a pessoa que tem esse medo de não... Ah, mas trava? Se ela fizer todo dia um pouquinho, todo dia um por cento, pode ser que ela chegue lá. É legal porque a comunicação está em tudo, então independente da profissão que você tenha, a não ser que você seja um nerd lá e fica só no computador, você precisa se comunicar com alguém para vender. Você vê que os melhores vendedores são os que melhores se comunicam. As pessoas que se destacam, corretores de imóveis, como você, se destacam porque têm uma comunicação melhor, conseguem apresentar o seu produto melhor. Então a comunicação está em tudo. Não adianta você falar, igual a pessoa falar, mas esse evento não é para mim. Gente, a comunicação está em tudo o que você faz. A pessoa trabalha... Exemplo, aqui tem muita house cleaner, muita gente que limpa a casa. Se a pessoa não sabe se comunicar direito e vender o seu produto ali, ela perde, né? Deixa dinheiro na mesa por não saber se comunicar. Eu vejo gente que não fala inglês, olha só, não fala inglês, mas pela linguagem corporal e se posicionar, consegue alavancar os seus negócios falando com americanos sem falar, porque tem uma posição, porque tem uma postura, porque tem uma voz ativa. Então a comunicação está em todas as áreas da nossa vida. Todas.